Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai ser mais compreensível e mais sensível às considerações dos outros. É hora de se aproximar de quem você ama. Você precisa dar passagem a algumas das suas emoções. Isso vai lhe poupar de angústias como resultado e seus níveis de energia vão melhorar. Humor A força de suas convicções é contagiante, por isso expresse o que pensa de forma clara e simples. A mensagem está sendo passada. Amor Você pode entender facilmente as motivações mais profundas do seu parceiro ou, se você for solteiro, perceber onde as coisas deram errado no mês passado. Dinheiro Sua atenção vai impedir que você cometa um erro de julgamento que afeta suas finanças e suas despesas, em particular, trabalho. Você estará completamente pronto para fazer algumas mudanças úteis na sua forma de trabalhar. Vá atrás dos seus objetivos. Dê um bom dia Touro. Até amanhã Tenho um bom dia Touro.